E aí galera, beleza? Quem tá falando é a Patife, sejam muito bem-vindos a uma nova série aqui no canal. Pra quem não sabe, eu fiz um pack opening de... como é que é o nome da parada mesmo? Dos packs do grande torneio, e isso eu acho que foi um bom passo pra eu finalmente começar a trazer fixamente conteúdo de Hearthstone aqui no canal. Eu entrei em muitos canais, eu entrei no The One Games, eu entrei no canal do Nepo, eu vi Live do Marduk. Então assim, eu estudei bastante, eu acho que finalmente eu posso trazer um conteúdo legal pra vocês. Eu montei um deck muito legal de Mid-Range Hunter, com algumas cartas do grande torneio otimizando um pouquinho, dando um pouquinho mais da minha cara e fazendo alguns testes, que por exemplo, eu não gosto da armadilha explosiva, eu coloquei outro no lugar. Enfim, vocês vão ver neste vídeo de hoje. Começa hoje uma sequência de jogatinas, eu estou jogando ranqueada 15, e vamos ver se eu consigo chegar perto do lendário. Eu gosto do deck de Mid-Range Hunter, é um deck que eu me dou bem. Eu conheço alguns decks que são bons e maus matchups, eu já venci Paladino, que é um matchup terrível pra mim, porque o Paladino come meu cu e eu consegui ganhar já duas partidas seguidas de Paladino. Então assim, eu acho que de uma maneira geral, eu estou indo muito bem dessa vez, é a primeira vez que eu estou indo razoavelmente bem nas ranqueadas, e eu peguei agora um garroche. Um garroche no rank 15, eu já imagino que seja montinho. Se eu fizer o meu jogo certinho, eu estou com a moeda. Eu estou com a moeda, então eu vou guardar o meu Jubalta, eu vou guardar o meu arco e eu vou guardar o meu cientista. Talvez o Jubalta fosse uma boa, é a minha carta mais cara o Jubalta. No final do vídeo eu mostro o meu deck pra vocês, tá? Eu estou um pouquinho preocupado com o que pode acontecer nessa partida, mas eu tenho a moeda, cara. E guardar o Jubalta aqui vai ser interessante, por mais que ele tenha montinho. Eu consigo fazer uma virada incrível do montinho em cima dele. Então beleza, vamos ver. Eu acho que é montinho, eu não sei se nesse primeiro vídeo a gente já vai começar perdendo, eu espero que não, porque eu estou ganhando uma porrada de partida seguida aqui. Se bem que eu começar a gravar e eu perder, eu vou ficar bem triste. Eu não tinha moeda, não. Nossa, não, eu não tinha moeda, ó. Puta que vacilo, eu não devia ter ficado com o Jubalta, eu sou o primeiro, a moedinha deu. Nossa, comecei desatento já, né? Quando eu não estou gravando eu sou... Nossa, olha que desastre. Bom, tudo bem, vamos descer o cientista louco, porque querendo ou não ele me protege. E aí é bom que o arco rastagia comba bem com o cientista, porque ele morre, ele revela o segredo, eu equipo o arco. Eu não posso deixar ele crescer nem fodendo-se. Tá, ele desceu o machado de guerra. Ok, ele vai matar o meu bichinho. Da hora, sem problema, dei dois de dano na cara dele ainda. Foi interessante, agora eu tenho um segredo. Eu desço o meu arco, eu posso dar o primeiro hit nele, sem problema, porque tem meu segredo. Eu boto uma pressão agora no guerreiro, se ele descer algum bicho que seja com investido ou foda-se, me bater, esse bicho volta pra mão dele bem mais caro, pra um early game, isso é bem ruim pra ele. Tá, isso é um problema, porque ele vai tentar montar... Ih, ele vai fazer escudada. Não é montinho não, é escudada essa porra. Ahn... Tá. Hum, isso aqui é interessante. É o seguinte, eu vou descer o... Hum, mas eu não queria que essa porra aqui se destruísse. Mas tudo bem, eu vou descer o retalhador... E vou... Eu posso esquipar, eu acho que eu vou guardar o meu arco. Acho que guardar o meu arco é uma coisa interessante, ele não vai ter como me congelar. Se ele bater no meu retalhador, o monstro dele volta pra mão. E ele não vai tomar dano. E aí se ele bater no meu retalhador, ele vai ganhar só um de armadura, que é pouco. É, eu acho que essa foi a melhor ideia, não bater... Isso, beleza, ele vai bater no meu retalhador, vai virar um outro bichinho pro campo, ok. E aí ele vai bater e vai voltar essa criatura pra mão dele, menos uma preocupação. Eita. E eu tenho essa porra que chama um pirata. E ele tá com o Mordida da Morte, ok. Então ele já tá com o montinho... Ou ele tá com o montinho pronto, ele não planeja colocar o montinho. Eu posso descer o Mestre da Matirida e provocar pra essa criança, ou eu posso arriscar jogar uma fera aleatória. Que também de todas não é tão ruim, essa ideia. Mas eu acho que eu vou ajudar mais colocando o provocar nele. Sentando a porrada na cara dele, na moral. Vamos lá, foda-se. Cara, daqui pra frente, ele tá com 15 pontos, eu tô com 30, pra mim já é mid-game, velho. Eu vou focar na face dele e vou tentar derrubar ele o mais rápido possível. Porque ele tá com esse bachado, ele vai bater no meu papagaio, ok. Ele vai machucar o meu papagaio, mas fora isso, nenhum bicho que ele descer vai poder bater. Throw Arma do seu oponente, ok. Ok, ele vai comprar uma carta por causa dessa bosta, dessa lendária chata aqui. Beleza, eu dei mais 3 na cara dele, mano. Perdi meu papagaio, perdi. E ele tá com um bicho chato em campo. É um problema, né? É. Eu tenho como deixar ele com um de vida, mas eu acho que eu vou guardar isso aqui pra alguma situação mais desesperadora. Hum, Jubalta, cara. Jubalta, esse momento é bom pra você, amiguinho. Descer. Ou eu posso descer uma fera aleatória, que pode acabar sendo uma fera com provocar, e descer Aranha também. Mas é que assim, não, Jubalta é a hora certa do Jubalta aqui, né? É a hora certa do Jubalta, cara. Porque na moral, eu vou dar na cara. Cara, eu vou ignorar o Harrison Jones aqui, que seria o Indiana Jones e o Harrison Ford. É uma bela piadoca, né? Cara, e agora provavelmente ele vai deixar aquela mina porque... Ah, ele não vai pagar o preço daquela mina, ela ficou cara. Ah, fuck. A rota lua do chato. Ok. Beleza, ele batou o Jubalta, veio duas hienas, o que é bom pra caralho pra mim, porque eu tenho outro Jubalta na mão. E eu tenho um companheiro animal, eu tenho aranha. Eu acho que essa partida aqui tá bem perto de ser uma vitória minha. Principalmente porque eu tenho a marca do caçador. Isso aqui vai perturbar ele pra caralho. Essa é a real. Então vamos fazer o seguinte, vamos descer uma fera aleatória e vamos ver o que vem. Melhor ainda, tunei todos os meus bichos. Muito bom isso aqui, sério. Eu me dei muito bem. Eu posso usar a minha marca, bater com uma hiena, matar e perder uma hiena. Vai sobrar outro bicho. Eu bato com isso aqui, vai sobrar a hiena, vai ficar viva. E aí eu posso sentar o cacete nele. Eu posso... Ah não, demorou. Vou ganhar na próxima. Vamos usar isso aqui nele, ok. Aí eu bato com uma hiena aqui e vou perder uma hiena. Foda-se. Vai vir o bichinho o resquício. Dá uma porrada nele. Foda-se. Dou cinco de vida nele. E um tiro de flecha. Caralho, isso foi bem tranquilo. Né mano? Por enquanto eu não sei... Eu não preciso fazer mais nada na real pra garantir minha vitória. Mas eu ainda por cima vou descer um cientista louco só pra ele ficar desesperado. Na real eu não tenho o que ele fazer, a não ser que ele tenha levantar escudos. Aí é um pouquinho chato, porque ele vai conseguir... Eu vou ter que dar seis de dano nele. Dependendo do que ele fizer eu consigo sem muita dificuldade. Ele vai me bater com aquela arma no meu bicho ali, vai matar ele. Ai caralho, sério? Filho da puta? Ele gastou toda a mana dele pra deixar um lacar meu vivo. Quem ganhou? Beleza. É, ele vai matar esse lacar meu. Esse é o problema, né? Ele ganhou dois de armadura e vai ganhar uma rodada de vida ainda. Eu devia ter colocado a minha rastejante. Se eu tivesse colocado a rastejante eu ganharia... Ah, não, ganhei. Idiota. Esse escolheu a morte porque perdeu. Comecei bem, hein, galera. Vocês viram que o meu deck tá bacana. Eu tô... Ó, vitórias em sério. Até ganhei, sei lá, bônus. Vamos ver até onde eu vou, velho. Pô, ainda desbloqueei uma... Bacana, bacana, velho. Estamos aí a caminho de escolar boas cartas, jovens. Vamos jogar mais uma. Começou bom. Eu devia parar por aqui. Mas eu acho que como começou bom, vamos aproveitar a boa fase, né, jovens. Mas o meu deck tá realmente bem legal esse mid-range hunter. E eu tô com ele bem adaptado porque, assim... Se vier um outro mid-range hunter eu tô rápido porque eu tenho algumas modificações bacanas no deck. E se vier algum dos bichos... Ó, normalmente bruxo eu ganho. Eu não devia cantar a vitória assim antes da hora, mas o matchup é bom pra mim. E eu saí com uma mão inicial muito foda. Nossa, muito foda mesmo. A minha curva de mana tá perfeita aqui e eu vou ter moeda. Então, assim, eu tô com a vitória na minha mão nessa partida. Ele vai ter que jogar muito bem pra virar esse jogo. Sério, se eu perder vai ser merecido. Ele tem o pack do grande torneio, que pode ser uma surpresa meio desagradável, porque eu ainda não conheço as cartas direito. Eu vou começar com o gnomo e vou segurar pra próxima rodada. Eu já deixo depois o cientista e logo depois uma fera aleatória. E ainda se eu der sorte eu consigo descer o grito de guerra com tudo isso em campo. Não, não deu. Ele comprou uma carta e tomou dois de dano. Ok, eu tenho que ser bem... Eu tenho que ir bem na cara dele pra ele não ficar comprando carta o tempo inteiro. Beleza, é bom descer o cientista. Ele vai deixar o meu campo preparado. Se ele matar o meu cientista, vem a armadilha congelante ou a armadilha de urso também, que é boa. E ele tá fudido de todo jeito, assim. Então, eu acho que eu tive um early game bem legal por enquanto. Eu tô bem confiante nessa partida, na moral. Eu tô bem confiante mesmo nessa partida. Sempre que você descartar um card, receba um mais um. Ok, a troca ali é boa pra mim. É, é boa. Não é mais, porque veio a armadilha na mão. Eu vou descer uma fera aleatória. Vamos ver o que vem. Ótimo. Um bicho compra três cartas. Eu quero saber, foda-se. Eu vou deixar ele ali, porque se ele descartar... Ele precisa descartar três cartas pra esse bicho bater no meu misha e não morrer. E se ele descartar três cartas, eu vou ter uma vantagem absurda. Porque a minha maior desvantagem é que é uma carta e não conseguir comprar. Vocês viram? Eu tô ficando bom, rapaz. Ou eu tô falando um monte de besteira aqui. Mas eu tô falando com convicção. Então muitos de vocês vão acreditar. É isso que importa. É a lei da vida, senhores. Não importa se você tá falando a verdade ou não. O que importa é a convicção que você coloca. Ok, isso vai ser chato. Eu não sei o que que é, mas isso vai ser chato. Ok. Quatro de dano. Ele vai bater e vai fazer a troca. Perfeito pra mim essa jogada. A troca coloca um segredo na minha mesa. Eu tô com o outro guardado aqui. E eu tenho monstros pra colocar. E eu tenho a moeda. Então eu posso puxar o Arrotalodo agora. O que seria mais interessante do que colocar o Mestre da Matilha, talvez. Porque na próxima eu vou ter cinco manas. A não ser que... A única... Essa jogada só pode ser ruim se por acaso vier um Jubalta. Porque aí seria melhor usar isso aqui com um Jubalta, né? É. Mas fora isso, eu acho que a melhor jogada que eu posso fazer é queimar o meu cristal agora e puxar o Arrotalodo. Eu protejo o meu campo por enquanto. Por mais que ele tenha uma carta que mate o Arrotalodo, o Arrotalodo solta a gosminha dele. E eu tô tranquilo, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Implosão. Causa de dois aquas de dano e vai invocar bichinhos. Dois. Beleza. Dois bichinhos desses não me dão dor de cabeça nenhuma. Até porque se ele me bater com um desses bichos, ele se fode. Na real, eu vou dar porrada na cara desse filho da puta. Essa é a fita. Eu vou colocar o amigão aqui. Tuna ao meu bicho. Dá uma flechada na cara dele. Dá uma flechada na cara dele. E vou dar uma porrada de cinco na cara dele. Ou seja, ele já tá com dezenove. E fica muito ruim agora dele sacrificar a vida dele tentando comprar... É... Qualquer coisa. Vamos ver o que ele vai fazer ali. Causa de quatro de dano e lacalho. Sem problema, porque agora vem o meu... O meu nojentinho. O meu lodinho. Causa de dois... Menos dos demônios. Ok. Ele conseguiu limpar meu campo. Ele vai... Ele tem que comprar... Ah, não. Vem a armadilha de urso. Caralho. Melhor ainda. Eu pensei que ele ia ter que comprar esse diabrete. Mas não. Ele se fodeu. Porque a armadilha de urso me jogou um urso com provocar no campo. Cara, e aí o melhor de tudo é que como agora eu tenho ele... Puta, se eu tivesse o... Nossa, velho. Caralho. Eu tô bem nessa partida. Eu tô bem tranquilo mesmo. Eu vou... Eu vou deixar ele aqui. Eu vou tunar ele. Deixar ele boladão. Vou sentar porrada na cara, parça. Eu tenho uma armadilha congelante na mão. Ainda eu posso dar uma flechada. Eu vou guardar a minha armadilha pra uma situação mais desesperadora. Porque por enquanto eu tô bem tranquilo. Tipo, bem tranquilo mesmo, assim. Eu tenho a marca do caçador também. E eu tenho um comando pra matar. Se ele não matar esse bicho, é GG. Cara, aliás, o GG tá bem próximo. Ele precisa muito matar o meu Veloférrion. Senão acabou. Senão vai ser mais uma vitória muito rápida. Ele atacou ele com o quê? O que é isso que ele jogou? Causa 4 de dano e discard 1 card. Ok, ele conseguiu matar o meu bicho, que era o meu problema, na real. E agora ele causou mais 3 de dano. Então ele limpou a minha mesa de novo. O que foi bem chato da parte dele. Eu tenho como puxar um companheiro... Um companheiro ou o Arrotalodo e a armadilha. Eu vou jogar o Arrotalodo e vou jogar a armadilha. Vou dar uma flechada. Não, vou jogar a armadilha. Porque aí eu mantenho o Arrotalodo vivo. Independente do que ele usar pra bater aí, o Arrotalodo fica vivo. E aí vem a gosminha. Então assim, eu acho que eu não apanho nessa rodada. Beleza, volta esse bicho pra mão. Ele não vai usar mais porque vai ficar caro pra caralho. É um bicho inútil que vai ficar caro. E agora ele vai ter que bater com essa porra aqui. E não vai trocar. Que é bom pra mim não trocar. Ótimo. E se colocar um demônio aleatório e vier esse diabrete, ele se fudeu. Puta que merda. Tá. Esse bicho é bem chato. Eu nunca tinha visto essa porra aqui. Ok. Não trocou. É bom pra mim que esse bicho não morra. Veio um Elec. E eu posso arriscar ele. Eu tenho muitas chances aqui. E eu vou descer esse bicho. E aí a gente vai tirar uma justa agora. E se meu card for melhor, eu saco ele. O meu card é pior. O meu volto dele também volta. Beleza. Eu tenho como causar aqui. Eu tenho como ganhar. Eu tenho... Eu tenho letal. Eu tenho letal, não tenho? Acabou, Lec. Duas vitórias já. Você é louco, cuzão. Tô indo já do rank. Caralho, já cheguei no rank 14, véi. Meu Deus. Já comecei o bagulho boladão, tio. Caralho. Líder do Hite, senhores. Pois é, galera. Então é o seguinte. Nossa, eu joguei duas. Isso é muito milagre. Eu vou acabar por aqui esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar pra eu trazer mais. Foram duas partidas rumo ao lendário. Com o deck Mid-Range Hunter. Um pouquinho... Ah, eu falei que eu ia mostrar o deck pra vocês, né? Caso vocês queiram fazer também. Esse deck aqui, ele é praticamente inteiro montado. Sem dinheiro de verdade, tá? Sem dinheiro, sem comprar packs. Eu tenho duas cartas de pack, que são mudanças que eu fiz. Mas o resto é só na raça. Deixa eu pegar aqui, Hunter Mid-Range. Ah, não. Acho que ele tem... Ah, não. Ele tem um cientista. Se não me engano, o cientista é Nax. Ele tem Naxxramas também. Mas, enfim. Tá aqui, ó. Marca do Caçador. Que é bom. Sempre guardar na mão. Gnomo Leproso. O Gnomo Leproso, ele é a minha vantagem em cima de muitos decks de Hunter Mid-Range. Porque quando você pega outro Hunter Mid-Range pra bater de frente a frente com você... Isso tudo eu aprendi pesquisando, tá? Eu não inventei isso, não. Então, não tá errado. Quando você pega outro Mid-Range, ganha quem fizer dano mais rápido primeiro. Isso eu aprendi no canal do Nepo, aliás. Então, é muito bom ter esse Gnomo Leproso. O Sargento Abusivo, ele é excelente pra bufar meus monstros no começo do jogo e derrubar... Fazer trocas altas por monstros baixos. Glevezu, que é uma arma muito boa. Armadilha Congelante é aquilo que eu falei. Eu troquei a Armadilha Explosiva pela Armadilha de Urso. Porque é aquilo que vocês viram. Quando eu apanho, eu coloco o Urso 3 barra 3. Cientista Louco, que me faz ter Armadilha sempre em campo, que atrasa bem o jogo do cara. Esse Alec do Rei veio com o pack do... Meu pack opening, que vocês vão ver aí provavelmente. Acho que esse vídeo sai antes do pack opening dele. Mas veio com o pack opening do grande torneio. E eu gostei bastante dele, porque eu revelo um Lakar em cada deck. Se o meu custar mais, ele entra pra minha mão. Isso pode me ajudar bastante. Principalmente se eu estiver tentando puxar o Jubalta, tá? Uma labirista de facas é o controle de campo que eu tenho. Porque a maioria das coisas que eu tenho, por exemplo, rastejante assombrado. Aliás, vale eu tirar o Elec e colocar o rastejante assombrado. Eu acho que é melhor do que o Elec, mas tudo bem. Porque o rastejante assombrado, por exemplo, quando ele morre, ele... Se eu colocar ele e ele morrer, tipo, eu coloco... Eu dou 3 facadas, tá ligado? Isso é muito bom pra limpar o campo. O arco rastag é sensacional, uma das melhores armas que tem. O comando pra matar é sensacional também pra dar tanto letal, quanto pra limpar o campo. Companheiro animal, mano, ele é meio na sorte, sabe? Você joga e reza, mas ele ajuda bastante também. O soltem os cães é uma arma foda, porque se o cara tivesse lá com 4 cartas, eu tiver com uma labarista de facas e conseguir combar com o soltem cães, eu entupo o cara de dano, é muito legal. Eu consigo limpar o campo também com isso. O mestre da matilha é interessante porque ele dá pra provocar pra feras. O retalhador é chato pra caralho porque ele morre e larga outro bicho em campo. O arrota lodo segura bem a partida sempre que você precisa bolar uma estratégia melhor. O repugnas me faz ganhar direto de mago. O repugnas, pra ganhar de mago, é a minha grande salvação. O treinador de carneiros é uma coisa também que eu peguei no pacote da batalha dos campeões, do torneio dos campeões, e ele é sensacional. E o jubalta da savana é a grande card desse deck. Se você desceu jubalta, se você der uma porrada na cara do maluco, dificilmente esse cara vai conseguir virar esse jogo, tá? É assim que vamos terminando esse vídeo. O deck tá aí pra que vocês possam fazer também. Se você gostou, não esquece de avaliar, pois eu pretendo trazer diariamente meu caminho rumo ao lendário no Hearthstone. Pessoal, muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!